Música Levanta sua mão comigo, diz Ó meu Senhor Jesus Me entrego tudo a Ti Todo o meu falar Todo o meu sentir Todo o meu sentir Meu coração O meu coração Todo o meu ser E todo o meu ser E vim de fazer, Senhor Da minha vida, templo Teu Da minha vida, templo Teu Vem, Senhor Fazer-me templo Teu Senhor Jesus Faz-me templo Teu Senhor Jesus Levanta sua mão e diz Tá aqui minha vida, Jesus Recebe-me Recebe tudo o que eu tô vivendo Recebe o meu ano de 2010 Eu te louvo por 2009 Eu digo obrigado A Ti toda honra A Ti todo louvor Eu quero seguir, Senhor Contigo 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 Levanta sua mão e imagina seu coração Na ponta dos seus dedos Ofertando o seu coração pra Ele E diga Toma o meu coração Todo o meu ser Vim de fazer, vim de fazer, Senhor Da minha vida, templo Teu Da minha vida, templo Teu Agora peça, vai Vem, Senhor Vem, Senhor Fazer-me templo Teu Senhor Jesus Faz-me templo Teu Faz-me templo Teu Música Nada, 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 nada Senhor Jesus Mais uma vez Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Faz-me templo Teu E aí